Hoje em dia todas as câmeras tendem a ser híbridas, as empresas focam em agradar gregos e troianos, fotógrafos e videomakers. Mas nesse mar de câmeras, uma delas foi projetada de forma diferente. Pensada em agradar fotógrafos da época do filme, pensada não só em trazer especificações técnicas de ponta, mas também trazer a nostalgia da fotografia analógica. E é dela que a gente vai falar hoje aqui, a Fujifilm X-Pro3. Com um design completamente discreto em comparação às demais câmeras mirrorless que existem, a X-Pro3 se destaca por realmente devolver a sensação de câmera de filme. Com um corpo feito em titânio, ela traz um sensor mirrorless de 26 megapixels. Com configurações modernas e tecnologia de ponta, ela une o antigo e o novo com perfeição. Na parte superior da câmera você encontra os principais dials para velocidade e ISO. O ISO nesse caso fica no mesmo dial que a velocidade como nas antigas câmeras analógicas e vai de 160 a 12.800. Mais ao lado você também tem um dial bem grande para compensação de exposição. Assim como as demais mirrorless da Fuji, ela também traz os filtros de simulação de filme, com a adição de um filtro a mais, o Classic Negative. Mas todo o amor e carinho na hora da construção dessa câmera foi colocado em seu viewfinder híbrido, que pode ser eletrônico ou óptico. A Fuji realmente focou na experiência de fotografar nessa câmera. Mas mesmo com todo esse foco no viewfinder, ela possui um sistema exclusivo de tela dupla, que visa incentivar o uso do viewfinder híbrido. O painel traseiro exibe o efeito de filme que você está usando, inspirado nos filmes clássicos da Fuji, mas também exibe o balanço de brancos e o ISO. Essa pequena tela foi pensada para imitar a embalagem do filme, lembra? Quando a gente costumava rasgar uma parte da embalagem e colocar num slot na parte traseira das câmeras para saber qual filme a gente estava usando. A minha mãe costumava fazer isso sempre na nossa câmera analógica, e ter isso na X-Pro3 traz um sentimento de nostalgia incrível. É uma pena que você não possa ajustar a iluminação dessa tela, já que ela não tem luz de fundo. Então, para ver bem o que está sendo exibido, você depende da iluminação do local. E reforçando ainda mais a utilização do viewfinder, essa câmera tem uma tela LCD touchscreen com uma resolução de 1,62 milhão de pontos. Só que as suas dobratiças são na parte de baixo, ou seja, a tela só tilta para baixo, o que enfureceu muito quem queria que essa câmera fosse uma câmera híbrida que nem a X-T3. No começo você estranha um pouco essa tela, mas eu garanto que conforme você utiliza essa câmera, ela vai se tornando cada vez mais agradável, primeiro porque a estética fica muito mais bonita. Sem a tela repleta de marcas de dedo na parte de de trás você fica com o revestimento texturizado da Fuji, que é muito bonito. Segundo que se você realmente precisar revisar, basta você puxar para baixo e fazer a revisão sem problemas. Muitas vezes na própria X-T3 você precisa puxar para baixo e inclinar para revisar. Ela tem specs interessantes em vídeo, mas não é o foco da Fuji para essa câmera. Ela faz 4K a 30 frames por segundo, tem o F-Log da Fuji, faz vídeos em Full HD em 120 frames para você que adora aquele slow motion e várias das configurações de vídeo que estão presentes em câmeras híbridas. Mas se você realmente procura uma câmera totalmente híbrida, eu recomendo a X-T3 da Fuji, que é uma das câmeras mais amadas que eles têm. Com esse design discreto você pode sair por aí com essa câmera tranquilamente para fazer fotografia de rua e eventos. Inclusive a X-Pro3 é perfeita para você usar com objetivos menores como a 23mm que eu estou utilizando aqui. Focada no público fiel de câmeras analógicas, a Fuji X-Pro3 vem para mostrar que tem personalidade e que foi pensada em trazer uma experiência única para o usuário. A experiência de fotografar mesmo, experiência que vem sendo perdida com os anos, já que hoje em dia as câmeras cada vez mais híbridas fazem tudo por você. Mas para decidir se essa câmera realmente é para você, eu sugiro que você veja vídeos que os ex-photographers da Fuji fizeram sobre ela. Sei que vai agregar bastante na hora de fazer sua escolha. E aí, curtiram a X-Pro3? Será que ela é a câmera ideal para você? Se sim, deixa nos comentários o que você mais gostou nessa câmera. Também não se esqueça de curtir esse vídeo e de seguir a gente em nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.